O São Paulo tem uma dívida de 700 milhões de reais, é o segundo ano da gestão Casares, a dívida não diminui, o São Paulo continua contratando e ele não conquista. O São Paulo faz reuniões internas para pegar empréstimo. O São Paulo deveu para os atletas o ano inteiro, com aquela postura, devo, não nego, pago quando puder. Isso é coisa de charlatão. Não condiz com uma instituição do tamanho do São Paulo Futebol Clube, com o poder de arrecadação que possui, com mais de 20 milhões de torcedores. Então essa questão de dar o in, isso já vem de um bom tempo no clube. O São Paulo corre atrás do rabo, ele contrata muito, ele se reforça pouco, ele conquista nada ou nada conquista, e depois ele chega à conclusão que ele precisa de uma nova reformulação. E toda essa galera que chegou, quem é que justifica todos esses jogadores que foram contratados recentemente? Quem é que assina por isso? Quem é que responde por isso? Quantos jogadores deram certo no clube nos últimos anos? Então o São Paulo, ele precisa definitivamente fechar a torneira. Pelos próximos três anos ele não pode gastar, ele não pode investir. Ele precisa avisar o torcedor, porque só assim ele vai conseguir sair da lama. Só assim ele vai ter futuramente poder de investimento. Quem conquistou na temporada os clubes mais saudáveis? Flamengo e...